Boa tarde! Boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Gente, iniciando mais um vídeo. É o que que foi? Comer, comer! A Ariadna tá aqui com o Heitor. Iniciando, gente, mais um vídeo agora, né? É a tarde, tá? Vou iniciar o vídeo à tarde porque, gente, na parte da manhã não passei muito bem, não. Sei lá, é cansaço mesmo, gente. Não tem nada a ver, não, tá? Às vezes a gente... Eu tava falando com a mamãe... Iago! Sai daí! Eu tava falando com a mamãe, né? Se a gente sente uma gripe... Fala com a minha amiga ontem. Se a gente gripe, é coronavírus. Se a gente espirra, é coronavírus. Tudo é coronavírus. Tô com a cirula do marido, ó, na minha cara, gente. Tudo é coronavírus, né, gente? Hoje em dia é assim. Tudo é coronavírus. Ai, não, gente. Cansaço mesmo, mental, corpo mesmo. Às vezes a gente cansa. Iago, vem! Tô observando, Iago. Tiago tá lá... Iago não esquece o bolo de chocolate. Tô esperando seu pai comprar ovo e creme de leite pra fazer o bolo. O marido tá aqui vendo o jogo. E tá Iago querendo o bolo de chocolate. Já tem todos... Já tem todos... Oi! Tô esperando os ingredientes. Tenho todos os ingredientes. Só falta mesmo o chocolate. Vou! O bolo e o creme... Falta só o ovo e o creme de leite. Vou virar pra vocês verem o que Iago tá aprontando. E você quer aprontar também. Pode vir pra cá. Eu quero um gago. E a água tá lá do outro lado da rua. A gente coloquei... Sim! Coloquei a minha salmambaia aqui, gente, ó. Tô tão bonitinho que... Gente, eu tô com a capinha. Precisam trocar a capa do celular. Eu não tô conseguindo nem segurar o celular. Pra vocês terem ideia. Pode cair em qualquer momento, ó. Aqui tá a minha salmambaia. Coloquei aqui. Gente, aí deixa eu falar com vocês. Ontem... A minha sogra... Desculpa, eu ia falar com as meninas. Aham, pode deixar. Ontem, gente, a minha sogra... Pra quem não conhece a minha sogra... A maioria de vocês aqui, eu acho que conhece a minha sogra. Ela tem canal. O canal de sogra é como, Maria? Claudicéia Rosa. Claudicéia Rosa. Não! Dona do Lá por Claudicéia... Dona do Lá por Claudicéia Rosa. Por quê, Maria? Você nem sabe o nome do canal de sua sogra. Eu sei, gente. Só que ela trocou. Maria trocou o nome. Agora é dona de casa. No caso, era só o nome dela. Claudicéia Rosa, né? Claudicéia Rosa. Gomes Rosa. Era só isso. Sobre o nome dela. O nome do canal. Agora é dona de casa por Claudicéia. E eu vou deixar aqui embaixo, gente. O nome dela aqui passando. E vou deixar o link lá na descrição. Pra vocês conhecerem o canal da minha sogra. Gente, aí ela falou assim... Ó, Maria. Fala com sua mãe que eu vou lá daqui a pouco. E aí, gente. Eu fiquei lá na sala esperando ela. E vem ela. A gente veio fazer uma surpresa. Ela subiu, gente. Veio cá pra casa e me trouxe um presente maravilhoso. Eu tava precisando muito, 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 muito do presente. E a água já tá até trazendo um presente. Daqui a pouco eu mostro o presente. Deixa as meninas ver o vídeo. Que elas vão ver qual o presente que é. Deixa aqui o presente que é. Obrigada, tá, filha? Depois eu vou mostrar as meninas. Aí, gente. Ela me trouxe o presente, gente. Eu até falei... Ó, piscando pra vocês. Aí eu até falei qual é o presente das mães, sogra. Ela falou que é, gente. Minha sogra, as meninas foram lá até no comentário lá do canal dela. Vão lá, gente. Comenta também. Fala que vocês vieram daqui. Pra alegrar ela lá. E se vocês gostarem de mim, se inscrevam lá no canal dela. Falta pouco, gente. Pra ela completar mil inscritos. Falta pouquinho. O tempo de visualização, eu acho que é quatro mil horas. Ela já tem, tá? Ela só tá precisando mesmo de mais alguns inscritos pra chegar a mil. Ela tá com novecentos e alguma coisa. Falta pouco. Pra mim conseguir monetizar o canal dela. Tá? Eu queria tanto que vocês fossem lá, gente. Tanto, tanto. Colocassem vindo o canal Mara Rosa. Ela ia ficar muito feliz. E aí ela subiu aqui em cima. Deixa, filho. Onde está? Meu presente. Não mexe no meu presente. Desculpa. Não mexe no meu presente. Ela subiu aqui. E aí, gente. Me deu um presente que ela veio gravando, gente. Pro canal dela veio lá de baixo gravando. E eu fiquei tão feliz, gente. Que eu tava precisando... Deixa aqui, por favor. Eu tava precisando muito, né? Desse presente que ela me deu. E eu ia comprar, gente. Eu já até tenho. Só que deu ruim. O meu deu ruim mesmo. Sabe? Sabe aquela coisa que foi feita mesmo pra estragar? Às vezes a pessoa fala assim... Mara, você não teve cuidado? Tive cuidado, gente. Eu tenho coisas aqui na minha casa. Na minha cozinha mesmo. Tem coisas aqui desde o meu chá de panela. Há 15 anos atrás, né? 16 anos atrás. Eu tenho coisas ainda, né? Que eu tenho. Eu tenho cuidado com as minhas coisas. Mas realmente o troço travou de uma tal maneira. Que realmente eu ia precisar muito comprar. E ela foi e comprou. Me deu de presente. Minha sogra é uma benção, gente. De Deus na minha vida. As meninas comentando lá. Queria eu ter uma sogra assim. Ela é abençoada. Ela é aquela mesmo. Vocês vão no canal dela. Vocês vão ver. Passa uma paz. Muito boa a minha sogra. Ela é uma amiga, gente. Eu falo. Pode falar. Ah, outra mãe que Deus me deu. Não. Ela é outra amiga. Porque a gente se tem mesmo como amiga. E mãe também. Irmã. Tá chorando? Né? Graças a Deus. Aí, água. Ora a Deus todo dia pela vida da minha sogra. Agradeço a Deus pela saúde da minha sogra. Porque Deus me presenteou mesmo. Minha sogra é maravilhosa. E ela é assim com todo mundo, gente. Ela é uma pessoa amável. Tem um carinho enorme também com a minha mãe. Que vocês sabem. O Zenoca, né? Mora comigo. Aduentada. Ela também tem um carinho com a minha mãe. Mesmo passando por lutas também, né? Por problemas de saúde. Minha sogra também tem problemas de saúde. E ela tá sempre aqui vendo minha mãe. Olhando minha mãe. Vigilhando minha mãe. Vendo como minha mãe tá. Ela sobe a escada com dificuldade. Mas vem pra olhar minha mãe. Quer dizer, é um carinho muito grande. Mútuo, né? É dela por mim e eu por ela. E aí ontem, gente. Foi daqueles dias que a gente ficou. Eu fiquei o dia todo mesmo dentro de casa. Porque, gente, que tem fim frio e gostoso. Eu só fico mesmo por dentro de casa. Nem lá embaixo eu desço. E a Flora Mara fala. Mara, fala com sua mãe que eu vou lá em cima. Aí ela veio fazer essa surpresa. Agora você fica aí com o vídeo, gente. Da surpresa que ela me fez, tá? É, a minha cunhada gravou. Na realidade, gente. O YouTube, a gente tem que posicionar a câmera de lado pra gravar, né? Mas se a minha cunhada veio com a câmera em pé assim, segurando assim. Eu vou tentar ver se eu melhore um pouco a imagem. Preencho um pouco a imagem pra vocês verem. Mas se não conseguir, tá aí o vídeo do jeito que foi gravado, tá? Se eu conseguir editar, virar a imagem certinha, eu vou colocar aqui. Mas se não, gente, quero que vocês não reparem a qualidade, né? A direção da imagem. Porque minha cunhada acho que veio com o celular em pé gravando. Minha cunhada que veio gravando. Tá, Mires? Ela veio com o celular em pé. Então, a imagem não ficou pro YouTube, né? Ficou como se fosse pro Instagram. Mas eu vou tentar melhorar, gente. Mas foca mesmo na atitude da minha sogra, né? O ato de carinho dela por mim, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá assistir o vídeo. Fala, vai lá assistir o vídeo, véi. Continua aí com o vídeo. Aliás, chama aí os... Chama os comerciais... O meu cara é a mulher. Roda a vinheta. Roda a vinheta, fala aí. É que não, é que não. Roda a vinheta. Pode falar. Olá, meus amores. Boa noite. Queria compartilhar... Compartilhar com vocês... Um momento especial pra mim. Que eu comprei um presente pra minha nora. E quero ver qual vai ser a reação dela. Gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá? Presente do dia das mães adiantado. Vamos lá, Maroca. Sai da toca. Espera aí, tá na sala. Tá na sala? Mara rosa. Maroca. Sai da toca. Olha, gente. Nem te vi hoje. Boa noite, não. Nem vi ela a olho, gente. As meninas aí. Esse tempo tem que a gente fica pra mim. É pra você. Vamos ver a reação de Mara pra outra. Pega, Mara. Ah, claro. Você merece. Esse tempo a gente fica perdendo o quarto, né? Ela na toca dela lá, eu na minha toca aqui em cima. Oi, é o que é, Mara? Ah, eu fiquei dentro da tarde toda. É o que? O que será? Mãe. Tchau, 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 tchau. Uma patinha, eu gosto de cozinha. E a água, dá licença aqui. Olha, que indignado. Se for cor de cozinha, eu tenho as cor de cozinha. Você for pouca. Pera, 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 pera. Não é que é dia das mães, é? É, presente. Sábado é dia das mães. Tô pertinho já. Mas eu não quis esperar, então eu quis trazer logo. Eita. Será? Pode ser? Ciccinha, pá. Abre, mãe. Meu Deus, não acredito. Já vi, gente. Tô precisando muito. Tô precisando muito. Essa sogra, olha, é uma benção. Já na hora dá presente à sogra. Eita. Ai, sogra, obrigado. Igual o nosso, gente. Um mope, gente. Que benção, tá precisando muito. Eu comprei um, né, sogra? Acho que não levou nem um mês direito. Porque, gente, esse aqui é o melhor, gente. Porque tem a... E o meu já tem mais de um ano. E da igreja, né? Tem da igreja. Tem o meu aqui, que, ó. Gente, é da igreja. Ele pesa pesado e é maravilhoso. O meu, só que é o que eu comprei de plástico. Gente, acho que ficou uns dois meses, ó. Ele quebrou. Essa parte aqui ficou duro, né? Ai, sogra, amei. Uma sogra dessa. É. É, a segunda não é mãe, amiga, irmã. Eu já me sou. Multiplica muito, muito, muito. Tchau. Tchau, menina. Surpresa. Meu Deus, se a cama ficou até fora. Surpresa. Amei demais. Aí, Mara falou, ó, mamãe, a mamãe tá vindo aí, quer falar com você. Gente, hoje nem vi só. Gravei uma surpresa, maravilhosa. Deixa eu ver só, né? Amém. Aí, usar muito nos gostos. Esse aí, né? Eu sei que é igual o meu. E hoje eu tenho mais de um ano. Boa assim da igreja, sabe? É. Odeio. Odeada. E até hoje, né? Tá lá direitinho. Deixa eu ver. Dando do bom. Amor! Primeiro meu presente. Mara, conecta aí pra pessoa. Cadê o meu? Pera, mas... Pera, pera, pera. Essa é a minha. Cadê a tua? Cadê a tua? Deitou, tô lá no quarto assistindo. É o que, Yara? Que ela apareceu no vlog? É o meu presente. Eu quero ver, pai. É dia das crianças. Tá vendo o jeitinho. Falei. É só encaixar? É só encaixar. gente, já me animei a gravar vlog amanhã não, não é assim não já vou usar meu presente é assim uhul ai, eu adorei odiei o cabo dele é bem agora aqui no caso, né é, igual tá aí aqui é só pra tarde, né é, não, que coisa ai, é como puder a água fica aqui, né olha, ele tá meio duro olha, ainda vem uma gente, ainda vem um refil, gente aquele ali é o manual pra ensinar, deixa eu primeiro, né, vem aqui na água, né é, igualzinho, ó, do céu é, a gente pegou aqui de plástico pra ver ele fica assim mesmo, né só porque, ó lá olha olha, amor que eu ganhei olha que sogra me deu que benção gente, ela é demais vai, não vai a amor falou que tá ansioso no dia dos pais e de duas mães dela chegando eu queria compartilhar com vocês esse momento, né muito feliz esse presente pra minha glória só graça, gente tá bom? isso é o que ela grava e Mara ela não grava o que ela faz por mim e que ela não grava é uma sogra maravilhosa abençoada, né presente de Deus essa aqui é uma filha que eu ganhei, né é, graças a Deus tá além das câmeras, né quem nos conhece sabe, né só é que graças a Deus, né graças a Deus é um presente de Deus, né que Deus me deu fé e eu só eu digo mesmo é um beijo depois Mara vai Tiago falou que é melhor nem usar que a gente vai quebrar Tiago quebrou porque era de plástico aqui dentro depois Mara vai mostrar a vocês como que ela vai usar vai deixar as dicas lá deixa lá no canal, né Mara Rosa Brogas, né e lá também eu vou mostrar também o presente lá no meu canal eu vou mostrar o presente da minha sogra me deu e vou indicar o canal da minha sogra lá também beijo um 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 beijo